Olá pessoal, hoje vamos mergulhar em um assunto muito sério, uma situação muito difícil que está acontecendo em alguns bairros de Maceió, que é um fenômeno que vem moldando dramaticamente a vida dos moradores locais. A Prefeitura de Maceió decretou uma situação de emergência por 180 dias, devido ao afundamento de alguns bairros beirando ali a Lagoa Mundau. São cinco bairros, uma população de 55 mil pessoas que está sendo afetada, ou tiveram que abandonar tudo, deixar suas casas, suas coisas e ir para abrigos. A situação hoje, atual, é que foi detectado que há um afundamento de 2,6 centímetros por hora e simplesmente tudo pode ir para baixo, literalmente afundar a qualquer momento. Essa situação vem ocorrendo desde 2019. São mais de 14 mil imóveis afetados naquela situação, atingindo 55 mil pessoas. As autoridades locais já estão falando em CPI para investigar essa empresa, Baskem, que é uma empresa muito grande. Ela já foi condenada pelo Estado a indenizar essas pessoas, não se sabe quando. E imagine se você estivesse lá, ter que abandonar as suas coisas, sua casa, para deixar tudo e ir para um abrigo em vista da situação que aconteceu lá, nesses bairros afetados. Realmente, nós estamos testemunhando uma situação sem precedentes na história da cidade de Maceió. Uma cidade muito bonita, uma cidade que todo mundo vai nas férias, né? E a extração desse salgema, que é um mineral, é que provocou tudo isso, essa crise ambiental lá de Maceió. Em vista dessa situação, talvez a gente se pergunte como é que a gente pode aliar tanto o progresso, tanto a indústria, quanto a natureza. Não afetar a natureza da forma como foi afetada. Estamos atentos a essa situação e qualquer novidade, vamos gravar aqui um vídeo mostrando para vocês mais detalhes e atualizações sobre esse assunto. Maceió continua sendo um dos melhores destinos turísticos do Brasil. A gente já teve o privilégio de conhecer a cidade de Maceió. Esperamos voltar mais vezes e desejamos que tudo se resolva e que essas pessoas possam ser indenizadas e que elas possam recomeçar suas vidas em Maceió, num lugar com mais segurança. Um abraço para você e até o próximo vídeo.